com o Isael Espíndola, né? O Isael Espíndola está nas ruas da cidade e vai contar um pouquinho mais pra gente de como fica o tempo pra esta quinta-feira, qual é a sensação neste momento, Isael Espíndola, tá friozinho aí fora? Bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. 18 graus pode estar aí no estúdio, viu, porque aqui fora está 16 graus, ó o óculos embaçando, deixa eu tirar aqui novamente porque tá complicado mesmo. Bom, diferente de ontem, né, que estava 12, 13 graus, hoje realmente está um pouco mais agradável a temperatura, viu, Ana? Não tá aquele frio, mas um agasalho sempre é bom para proteger aí dessa friaca, né, evitar aí as doenças gripais deste período do ano. Bom, o tempo vai ficar assim, viu, de parcialmente nublado a nublado, conforme nós dissemos ontem, né, o dia fica, a quinta-feira será de tempo fechado, mas não vem chuva não, tá? Não tem previsão de chuva para esta quinta-feira aqui em Três Lagos e toda a costa, costa leste, tá? Tempo fechado, amanhã se repete novamente esse céu nublado aqui em Três Lagos. Chuva mesmo, é uma chuva rápida no sábado, onde os meteorologistas aí estão prevendo aí uma chuva rápida durante todo o dia aqui em Três Lagos. A mínima, como já foi dito, foi de 15 graus nessa madrugada de quinta-feira e a máxima será de 28 graus, ou seja, teremos uma quinta-feira com tempo bem agradável aqui na costa leste, principalmente em nossa cidade que é Três Lagos, viu? Agora, se preparem, porque na semana que vem ele está chegando, viu? Isso mesmo, é o inverno que vem vindo e com ele vai trazer aí, vai derrubar as temperaturas aí para todo o nosso estado, mas essa previsão da meteorologia para a semana que vem, a gente fala no decorrer aí, fechando esta semana, viu, Ana? Tempo hoje fechado, temperatura agradável, infelizmente não chove e fica o alerta aí para a umidade relativa do ar, que no período da tarde deve abaixar um pouco, então o nosso alerta para os idosos, principalmente também as nossas crianças, ingerir bastante água, suco isotônico para evitar aí problemas na saúde.